Abertura De bandido menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô Chega a pedir por favor, então Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Seja fada Corre, corre não Corre, corre não Bate, bate na xéria Que chega a mim e machucou Foi agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi agressivo, porra Faz vai dizer que assim, ó Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi agressivo, porra Boi vai dizer que assim ó Seja fada Corrê, corrê não Cheio de debaixo na frente, oito moleque né Mota a bie que já dei pra cinco ou sete porra Cheio de debaixo na frente, oito moleque né Mota a bie que já dei pra cinco ou sete porra Eles enlouquecem, eles enlouquecem porra Que nós fode, fode, mete, mete, chama É assim ó, eles enlouquecem, eles enlouquecem porra Que nós fode, fode, mete, mete, anda comigo ó Seja fada Cheio de debaixo na frente, oito moleque né Mete, mete, mete com pressão Mete, mete me deixando com tesão, oi toca tudo porra Oi me deixando com tesão, oi toca tudo porra Oi me deixando assim ó Seja fada Corrê, corrê não Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azarar me assustar Me perdeu quando teve que azarar minha assustação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Sai dessa vida que paredão não tem futuro Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Sai do meu pé, a xerê que é minha e eu tô pra quem quiser Então não sufoca, sai do meu pé Sai do meu pé, a xerê que é minha e eu tô pra quem quiser Sai do meu pé, a xerê que é minha e eu tô pra quem quiser Foi, terminamo, já faz tempo e se trompamo no olê Terminamo, já faz tempo e se trompamo no olê Então não sufoca, sai do meu pé Sai do meu pé, a xerê que é minha e eu tô pra quem quiser Então sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé Sai do meu pé, a xerê que é minha e eu tô pra quem quiser Outt me, a xerê que é minha e eu tô pra quem quiser Uh, it's just me, myself and I, solo right until I die Cause I got this in life Uh, it's just me, myself and I, solo right until I die Cause I got this in life Oh, there's just me, myself and I, solo right until I die A CIDADE NO BRASIL B-M-C-D-S Mas não rodei tudo pra um falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Já aguento o combate, bate 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...